Olá, tudo bem? Bem-vindos aos bolsos da lição da Escola Sabatina, uma maneira diferente de encarar a lição seguindo a metodologia do ciclo do aprendizado. Estamos já na 9ª lição e o título é Ídolos da Alma e Outras Lições de Jesus. Um pesquisador queria saber que palavras descrevem melhor o conceito da grandeza. Surpreendentemente, a palavra riqueza apareceu em primeiro lugar, depois as palavras influência, celebridade, conquistas acadêmicas, fama, etc. Mas Deus tem conceitos diferentes sobre grandeza e esses conceitos nós vamos estudar nesta semana. O foco da lição desta semana é entender que a autêntica grandeza é alcançada não pela busca da atenção humana, mas pela submissão humilde à liderança de Deus por meio do serviço cristão. Três requisitos para obter a verdadeira grandeza. Esse será nosso tema que exploraremos a continuação. Três requisitos. O primeiro requisito é o requisito da humildade e também o requisito do perdão. Em segundo lugar, o requisito do amor verdadeiro, em contraparte daqueles que buscam as riquezas humanas. Em terceiro lugar, o requisito do serviço. Começamos com a primeira virtude, a humildade. Mateus capítulo 18 fala um pouco sobre a grandeza, que é o maior. E fala um pouquinho sobre a experiência das crianças. Precisamos entender que nos tempos de Jesus as crianças não eram valorizadas. Portanto, Jesus contraria a forma de pensar de sua época e confirma e afirma também que a verdadeira grandeza, a verdadeira grandeza é a humildade e a transferência similar às crianças. Para nossa mente humana, caída, é difícil entender esse conceito. Nosso entendimento de grandeza é diferente dos padrões divinos. Por isso é que essa lição nos ajuda a entender qual é o verdadeiro conceito de grandeza na palavra de Deus. O que significa ser humilde como uma criancinha? Um dos indicadores da humildade, Diego, é a obediência. E esse é um assunto fundamental. Quando uma pessoa é obediente, sem dúvida alguma, que é a resposta de uma relação de humildade. Em segundo lugar, ser humilde como uma criança é colocar a palavra de Deus acima de nossa própria vontade. A segunda qualidade, depois da humildade, é o perdão. Em outras palavras, é uma característica que se destaca na lista de requisitos para ser um cidadão do reino de Deus. O cristão que é humilde também será perdoador. Mateus define regras para tratar com problemas entre dois cristãos. E nós vamos revisar algumas dessas regras. Em primeiro lugar, Jesus diz que se deve tratar de resolver o problema pessoalmente. Entre ti e ele, diz Mateus 18, 15. O segundo passo consiste em que a pessoa prejudicada deve levar consigo um ou dois cristãos para que sejam testemunhos dos argumentos de ambas partes e da sinceridade em favor de sarar as feridas. Em terceiro lugar, o terceiro passo, se esse esforço não resolver, então deve levar o caso para a igreja. Ambas partes deverão se sujeitar às decisões da igreja. E em quarto lugar, o quarto passo, se o ofensor rejeita uma decisão justa da igreja, sua atitude impenitente o excluirá da comunhão dos crentes. Assim é como a Bíblia descreve a solução de um problema entre duas pessoas. A segunda característica, a segunda parte desse momento da compreensão do texto tem a ver com o amor verdadeiro, em contraposição do amor às riquezas. Diz a Bíblia no livro de Mateus 19 que alguém se aproximou de Jesus. E Mateus nota que é um jovem, no verso 20. Então ele pergunta a Jesus, o que farei eu de vão para alcançar a vida eterna? Ele acha que a salvação pode ser alcançada por meio de ações boas? Jesus responde de acordo com o que ele espera. Guarda os mandamentos. E quando o homem pergunta quais são esses mandamentos, Jesus menciona os mandamentos que se encontraram na segunda parte do decálogo, ou que se refiere à maneira como as pessoas tratam os outros. E finaliza acrescentando uma citação de Levíticos 19, 18, que diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo, aproximando-se assim ao verdadeiro problema do jovem, que Jesus queria entrar no verdadeiro problema que tinha aquele homem. Então aquele jovem replicou, tudo isso eu tenho observado, o que me falta então? Finalmente Jesus chega ao coração do problema e ele diz, vende todos os teus bens, dá aos pobres e segue-me. Tendo ouvido esta palavra, a Bíblia diz que retirou-se triste, porque amava mais as coisas e o dinheiro do que as pessoas. Eram os ídolos da alma, como diz o título da lição. As riquezas não eram o maior problema, senão seu amor maior pelas riquezas que por Deus e pelos demais. Agora entramos na terceira característica, que é o serviço. Mateus fala isso no capítulo 20, do 20 ao 28, onde encontramos a parábola dos trabalhadores da vinha. Lembra aqueles trabalhadores que foram a trabalhar e alguns chegaram cedo da manhã, outros no meio-dia, outros no final da tarde, e todos receberam o mesmo salário. Então eles ficaram surpresos por isso. Então Pedro também exclama para Jesus alguma coisa parecida. Ele pergunta a Jesus, eis que nós tudo deixamos para poder seguir-te. E que será, pois, de nós? Ele está começando a exigir a Deus alguma coisa. A primeira resposta de Jesus foi Muitos primeiros serão últimos. Quais são as implicações desta palavra? Muitos primeiros serão os últimos. Em primeiro lugar, uma implicação real da parábola é que os primeiros não estarão no reino e a menos que deixem de se queixar da benignidade de Deus, achando que merecem mais que os outros. Algumas pessoas creem que por causa de suas atitudes, seu tempo na igreja, merecem mais do que apenas chegaram agora. Isso é muito importante. Nós precisamos louvar a Deus por os que chegaram agora. Se eles chegam depois, nós temos que nos alegrar com os triunfos dos demais, nunca ter inveja de ninguém. Em segundo lugar, o amor humano dá às pessoas o que merecem, mas Deus, em sua graça, dá o que nós realmente não merecemos. Em outras palavras, se todos nós pudéssemos receber o que realmente merecemos, estaríamos mortos. Um outro assunto é que ninguém é tão bom e tão santo que possa se queixar da graça de Deus para com outras pessoas. Fazer-lo pode nos deixar na posição nada embeixável de sermos os últimos, que significa ficar de fora do reino dos céus. Sirvamos ao Senhor com gratidão e alegria, sem mirar o que acontece com os demais. O que Deus quer fazer de você é a melhor versão de você. Deus coloca metas a você. E não é a meta de seu vizinho a mesma meta que você tem. Não é que você tem que se comparar com as outras pessoas. Deus quer fazer de você a melhor versão de você mesmo. Agora vamos à parte das aplicações. Em primeiro lugar, para alguns pode ser a riqueza, para outros pode ser orgulho, para outros pode ser a beleza, ou seu talento. Não importa qual seja nosso ídolo, ele deve ser posto de lado para entrar no reino dos céus. Aqueles que serviram a Jesus toda a sua vida, em contraste com aqueles que se convertiram talvez depois, ou aqueles que ajudaram a construir uma igreja, mas os novos que chegaram ocuparam os cargos e os bancos sem problema, não se preocupe. Sua recompensa não está aqui na terra. Só Deus nos céus dará tudo o que ele, em sua graça, nos otorgará. Agora passamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Em outras palavras, o produto final. De que modo os cristãos precisam compartilhar recompensas da grandeza bíblica, em comparação com a maneira pela qual os incrédulos compartilham os benefícios da grandeza mundana? Deus há colocado a verdadeira riqueza em sua palavra, em nosso coração. Não apenas para ajudá-la, mas para partilhar-la aos demais com alegria. Vamos a partilhar esse tesouro precioso com algumas pessoas dessa semana. O que acham? Deus abençoe essa decisão. O esboço está chegando ao final. Esperamos que tenha sido de muita, muita alegria e também muito benefício para vocês. E lembre sempre, maná, cada dia, cada um, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus te abençoe. Mil anos antes do tempo de Cristo, com o rei Davi agonizando em Jerusalém, Salomão, filho de Davi, foi colocado em um jumento no Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. Ero chamo para o rei Davi.